O meu nome é Júlio Cossiello, tenho 20 anos, sou vlogger e hoje vou gravar um vídeo novo pra vocês. Então se eu não me engano, o primeiro vídeo que chegou a um milhão foi o Rei do Baile Funk. Foi um vídeo que eu comecei a usar cenas no vídeo, ao invés de ser o vlog crew, só comigo falando pra câmera, interpretações. Se você quer fazer sucesso na sua vida, você tem que dar um sorriso desse. Os mandamentos do Rei do Baile são os seguintes, você sempre tem que estar vestido com as melhores roupas dos melhores funk, que é Lacoste, Oakley. E a partir daquele momento foi quando eu senti que tudo aquilo que eu sonhei e que um dia desejei pro meu canal ia começar a dar certo. Graças a essa mudança que eu tive do modo original de se fazer vlog. E batalhei firme pra continuar a fazer rolando. E desde o início do canal até a primeira vez que o vídeo meu bateu um milhão de views, foi coisa de 3 anos ou mais. Alô, franguesia! Quem tá passando na sua rua é o carro da Cândida! Então, o próximo alvo agora é manter no YouTube, que foi o que abriu as portas pra mim. E focar no teatro, que é um sonho que eu tenho desde pequeno, que eu sempre quis fazer teatro, já contei no canal. E quem sabe montar uma carreira aí de stand-up, algo do tipo. Olha, a minha fantasia sexual é a do Batman. Pessoal da Veja, obrigado pela matéria, foi uma honra receber vocês aqui em casa. Todos os assinantes aí que me acompanham, obrigado pelo carinho de sempre. Um beijo, tamo junto, é nóis! Um beijo, tamo junto, é um beijo, tamo junto, é um beijo, tamo junto, é um beijo.